Essa é a nova casa da Agence, e entrando nesse buraco, você vai parar em um labirinto muito doido. E como eu sou o detetive do Breaking Heaven, eu vou mostrar segredos dessa atualização e até como ativar o poder secreto da Agence. E aí, Baconzinho? O que acha da gente descobrir segredos da nova atualização? Isso é molezinha! É, então tá bom, né, Bacon? Beleza, então, ó, até colocou a roupa de detetive, cara, é verdade, eu tenho que colocar minha roupa de detetive também. Pronto, agora sim, agora sim eu tô bem melhor. Isso foi incrível! Ah, tudo bem, Bacon, vamos nessa, eu vou pegar aqui o nosso carro de detetive, entra aí no carro e vamos aí para mais uma aventura. É, Bacon, essa atualização tá bem assustadora, até porque veio aquela nova casa assustadora da Agence, né, mano? Já vamos estacionar aqui no nosso estacionamento, perfeito? Você não sabe dirigir! Talvez, talvez sim ou talvez não, Bacon, eu tirei minha habilitação, sabe como é que é, né? Eita, mano, eu já tô ouvindo alguns barulhos já vindo aqui dentro dessa casa, meu Deus! Então já sabe, né, Bacon? Já vamos pegar nossos equipamentos, vou pegar aqui a nossa lanterna, uma cama talvez e até mesmo... É, uma banana pra gente comer. E eu peguei um bebê! Tá, tá bom, Bacon, tudo bem, mas pra que você vai usar isso, cara? A banana dá pra comer, mas um bebê, isso nem faz sentido. Ah, é verdade! É, vamos nessa, galera, o primeiro segredo que todo mundo já sabe, isso aqui já tá meio que... Pô, não tá nem escondido isso aqui, né? Mas basicamente é o livro vermelho secreto da Agence, mano. Fica bem aqui do lado e quando você pega, ele faz esse barulho bizarro e assustador que vocês estão ouvindo. Vamos atrás de segredos novos! É, é isso aí, Bacon, vamos lá, vamos atrás de segredos novos mesmo. Até porque essas coisas todo mundo já sabe, né? O pessoal quer ver coisa nova, Bacon, vamos lá! Nossa, mano, aqui realmente é bem sinistro, olha só isso, tudo escuro e tal. É, e tem até mesmo uma lanterna, quem será que deixou ela aqui? Talvez foi meu pai! Como assim o seu pai tava aqui, Bacon? Tu tá doido? Bom, já pega logo a lanterna aí, Bacon, porque, cara, já tá começando a faltar luz aqui e tá ficando bem assustador, doido. A primeira coisa que a gente já tem que fazer, galera, basicamente é apertar aqui nesse botão, onde a gente ativa todos esses quadros secretos aqui. É, e até mesmo tem aqui o símbolo da Agence pra gente tirar uma foto. É, e de forma resumida, esses negócios vermelhos que estão aqui em cima são basicamente segredos que a gente tem que desvendar de cada lugar que aparece aqui nessas imagens. Então, por exemplo, esse lugar aqui, ele tem quatro segredos que a gente tem que descobrir o segredo deles. Esse aqui do outro lado é a mesma coisa, aqui tem dois, esse aqui tem três, que, por algum motivo, já tá aceso aqui um. Será que tem mais alguém junto com a gente aqui, Bacon, que eu não tô sabendo? Não sei! Qual o primeiro segredo que a gente vai desvendar? Ah, Bacon, isso aí é bem simples, até porque eu tinha visto um vídeo na internet, exatamente esse vídeo aqui, que, basicamente, esse carinha aqui, ele mostra o segredo de como ativar esse... esse negócio aqui, que eu não sei bem o que é direito. É como se fosse um poder roxo bem estranho e bizarro, que fica localizado lá naquele quarto central, onde tem os quadros lá e tudo mais. É, Bacon, e esse daí é o nosso objetivo, cara. Deixa eu dar uma mordida nessa banana! Tá, tá bom, Bacon. Toma aí, então, a banana. Vamos nessa! Ei, Bacon, calma aí, me espera, cara, me espera, não me deixa sozinho aqui, doido! Bom, no último vídeo, a gente já descobriu que esse lugar aqui, onde tem essas placas, escrito REVERSE, é exatamente o lugar que a gente tem que encontrar, que tá naquele vídeo que a gente acabou de assistir no TikTok. É, e daí a gente tem que vir, continuar por aqui e tudo mais, e a gente vai encontrar esse buraco aqui, que é bem fundo. E na frente dele tem aqui mais algumas coisas, mano, que seria como se fosse um código ou algo do tipo. Olha só, a gente pode perceber que eles são pretos e eles estão aqui numa ordem diferente, né? Tipo, não é uma ordem correta, parece que foi colocado aqui realmente pra gente descobrir alguma coisa, Bacon. E olha só, vindo um pouquinho mais pra cá, a gente encontra esse lugar todo aqui, ó, que tem esse botão vermelho, Master Control, e essa máquina aqui, que pelo que eu vi, pelos vídeos do TikTok, isso aqui seria como se fosse um gerador, mano, um gerador de energia, talvez. É, e bem aqui do lado a gente tem esse negócio aqui que eu ainda não sei o que que faz. Bom, mas nosso objetivo está exatamente aqui embaixo, mano, até porque aqui é a mesma sala que a gente tinha visto naquele vídeo lá que a gente acabou de ver. Aqui tem todos esses quadros, mano, tem esse quadro aqui dessa garota e esse quadro aqui do... é, desse carinha aqui, né? Inclusive, esses dois quadros são os mesmos que a gente encontra quando a gente vem aqui no dentro desse museu, que tem exatamente o mesmo quadro da garota lá e também aqui desse carinha aqui também todo barbudo. É, e é muito provável que esse cara aqui tá nesse quadro e até mesmo aquela garota nem mesmo esteja mais entre a gente. É, eles foram dessa pra melhor. Inclusive, nesses mesmos quadros, se a gente for perceber, tem tipo um negócio preto bem aqui embaixo dele, sabe? E não só nesse quadro, mas sim aqui no quadro da garota também tem um negócio preto aqui embaixo que, inclusive, a gente pode tocar nele e escrever... Não escrever, não é mais, mas colocar aqui esses nomes aqui, ó, Mr. Breaking Heaven, Agents e essas coisas doidas. Meu Deus, meu Deus, faltou luz, bacon, bota a lanterna na mão, cara. É, e basicamente aqui do outro lado também a gente pode fazer a mesma coisa. É, basicamente o objetivo é descobrir o nome deles. E pra descobrir o nome deles, a gente tem que vir aqui no museu, vir aqui nos quadros e a gente vê esse nome que fica aqui embaixo, olha. Só que, infelizmente, ele tá cheio de hashtags e não dá pra descobrir qual o nome dele. Mas não por muito tempo. Até porque, se a gente pegar o livro vermelho, passar aqui novamente nesse negócio... Olha só, mano, simplesmente vai aparecer o nome deles. E o nome desse cara aqui é Grad e esse daqui é Fear. É, e basicamente a gente já descobriu o nome deles. Como você sabia disso? Ah, bacon, você tá duvidando do melhor detetive do Breaking Heaven? Bom, já vamos colocar logo aqui o nome dele. Esse daqui, como a gente tinha visto, é o Grid. Cadê? Grid, 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 Cadê você? Grid e... Grid. Ok, o nome dele já tá correto agora. Vamos aqui por lá no outro. Essa daqui seria a Fear. Então vamos procurar aqui a palavra com F, Fear, Fear, Fear. Cadê você, Fear? Aí, encontrei. Beleza, coloquei. Bom, e basicamente isso. Agora eles estão com o nome correto aqui debaixo do quadro. E vendo aquele vídeo do TikTok novamente, a gente consegue ver que existe um botão secreto vermelho debaixo da mesa. E, cara, como é que eu não tinha visto isso antes, mano? Tem um botão aqui realmente, deixa eu ver. Ah, tá aqui, mano, tá aqui mesmo. Acho que não é uma boa apertar nisso. Não, bem, confia, meu. E vai dar certo, cara. A gente só precisa apertar nisso. Vamos ver? Ok, fez um barulho. E agora? Mano, que estranho. Fez só o barulho, velho. Eu achei que ia acontecer alguma coisa. Ó, aperta aqui. É, só faz barulho, mano. O que que tá acontecendo? Vai ver, você não sabe de tudo. Ah, sai fora, Bacon. Eu saí de tudo, sim. Deixa, deixa de ser doido. Ixi, mas olha só isso, Bacon. Eu acabei de encontrar aqui vários, tipo, câmera de segurança ou teletransporte, talvez. Se eu clicar nisso aqui, talvez eu vou pra lá. Mas creio que isso aqui não tava aqui antes. Deixa eu apertar em algum deles. Ó, meu Deus. É, realmente são teletransportes. Ah, mano, agora eu preciso procurar o Bacon. Bacon! Aí, depois de muito tempo eu consegui encontrar. E, cara, é o seguinte. Pelo que parece, isso aqui é muito importante pra gente, ok? Talvez isso aqui seja um mapa dali da parte de baixo, sabe? Até porque, olha só, ele tá nesse corredor aqui e, tipo, não faz nem sentido isso aqui ser pra outra coisa. Tipo, pra uma coisa que esteja pra lá e não pra cá. Então, vamos decorar isso aqui. Tem o primeiro aqui em cima, na esquerda e dois na direita. Ok, tudo bem. Eu acho que agora eu decorei. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui dentro e ver esse negócio. Ó, tá bom. A única coisa que tem duas coisas aqui na direita seria... Talvez esses dois negócios vermelhos bem aqui, olha. E daí, como tem um na frente, talvez seria esse. E o último seria esse daqui ou esse. O que acontece, será, se eu apertar nisso? Ó, fica preto! Beleza! Tá, ok. Eu acho que é isso. É isso que a gente deve fazer. Apertei em dois, ok. Certo, talvez se eu apertar nesse daqui também. Olha, ele fica preto, mano. Meu Deus! O que será que aconteceu apertar no último? Tudo vai pro beleléu! É, Bacon, eu não tenho muita certeza disso, não. Vamos logo apertar aqui e ver o que vai acontecer. Vou apertar nesse daqui agora. Não, não aconteceu nada. Ok, será que é esse outro? Eu não sei mais o que tem que fazer, sinceramente. É esse? Esse? É esse aqui? Ou é esse? Meu Deus, Bacon, não tá funcionando nada! Olha só, reassistindo o vídeo daquele cara de novo. Ele clica em alguns panos ali e deixa preto. Tipo, o do principal ali, do lado do... Daquele quadro do homem, o da menina uma vez também. E daí, um clique ali do lado dos números secretos. Tá, ele aperta no último ali da garota, tudo bem. E depois disso aparece simplesmente aquele poder roxo muito doido. Tá, vamos lá. Talvez eu esteja fazendo errado, então. Ó, apertar nesse aqui. Tirar um desse. Colocar um desse. Consegui! Olha isso, Bacon! Meu Deus, o que é isso? É, Bacon, a gente conseguiu ativar o poder aqui, cara. Olha só. E se eu encostar nele... Ué, não acontece nada? Meu Deus, o que é isso? Tá pegando fogo! Mano, o que que tá acontecendo, cara? Eu também tô com poder, Bacon. O que é isso? Deixa que eu apague o fogo! Ufa, Bacon, parece que melhorou agora. Meu Deus, eu tava com medo, sinceramente. Tamo junto! Tá bom, beleza. Mas basicamente é isso. A gente conseguiu ativar esse poder aqui. Inclusive, dá pra apertar. Não, dá pra apertar não. Tô doido. Mas olha, a gente ativou um negócio aqui muito secreto, hein, mano? Isso aqui é bem bizarro, Bacon. Bom, talvez agora a gente tenha que ir embora daqui. Vamos voltar lá pro começo do... Ah, apareceu outras imagens novas, Bacon. Olha só! Nossa, só tinha três antes. Agora tem mais esses dois lugares. Esse daqui e esse. Será que agora a gente tem que fazer outro objetivo? Não faço a mínima ideia! Bom, você não sabe. Imagina aí, Bacon. Vamos aqui pro reator, então. É, aqui nesse reator talvez a gente tenha que fazer algo, mano. Vai saber. Ó, talvez apertar aqui. Apertar aqui. Não. Talvez apertar nesse botão. Ó, o quê? Meu Deus, o que é isso? Olha isso, a gente conseguiu ativar aqui o reator. E agora está aqui fazendo esse poder roxo muito doido, mano. Olha só isso, cara. Simplesmente aditivou o reator. Que eu, sinceramente, não sei o que ele faz, tá bom? Mas coisa boa isso aqui não deve ser. É, e eu aqui no meio não acontece nada. Eu não me transformo em um super-herói. Então, talvez não esteja funcionando. Ah, que desliga, mano. Tá, então apertando aqui a gente ativa de novo. Beleza, entendi. Isso sim é poder de verdade. É, Bacon, esse negócio aqui é muito doido mesmo. Mas, cara, na verdade, eu quero saber o que aconteceu aqui no começo do jogo. Será que a gente terminou as missões? Ah, tá. Pelo que parece, tudo isso que a gente fez só foi apenas dois segredos de... Seis segredos, mano. Meu Deus. Ó, e a gente fez aqui o primeiro segredo do reator, olha só. Tá bom, beleza. E agora, o que a gente deve fazer? Olha só, assistindo o vídeo dessa garota aqui que postou no TikTok, ela coloca ali os nomes, clica no botão e daí ela vê as mensagens bem ali. E após isso, cara, ela vai ali no reator, clica no botão pra ativar ele. E olha só isso, mano. Ela ativa tudo. Foi exatamente o que a gente fez. Ela clica ali num outro botão na parede que, aparentemente, funciona e deixa ele verde. Vai lá no começo do jogo e aperta também, mano. Meu Deus. E vai ali no quarto da criança e aperta e deixa verde também, mano. O que é isso? Tá, peraí, Bacon. Eu acho que tem muita coisa que a gente ainda não viu, cara. Tá, isso foi muito estranho. Eu não sabia que dava pra apertar nesse botão. Ó, fica verde mesmo. Mas isso aqui ativou agora, porque isso aqui não tava funcionando antes. Ah, isso aqui, se eu não me engano, era pra tá verde. Mas não tá ficando verde, cara. Ó, apertando aqui, deixa ele girando. Ei, Nando, olha, em cima do reator tem um botão. É, em cima do reator? Como assim? Tá, deixa eu ver aqui. Tem um botão em cima do reator, em cima do botão. Cadê, cadê, cadê? Aqui, olha só. É literalmente o mesmo botão que tem em alguns lugares do Breaking Heaven. Vamos apertar nele, então. Apertei nele. E agora? Liberou aqui os botões, cara. Beleza, e agora? O que será que isso aqui faz? Aperta tudo? Vou ligar tudo aqui, não tô nem aí. Ó, vamos apertar tudo aqui. Só falta só mais um. Não liga todos eles! Ah, Beiko, o que você tá falando? Você nem sabe disso. Ó, já liguei tudo aqui. Pronto, já tá tudo ligado. Ah, Beiko, eu acho que aconteceu alguma coisinha aqui que eu acho que eu devo ter feito errado, hein? Agora o reator não tá mais funcionando, mano. Eu clico aqui pra ligar nesse outro botão. E ele não tá fazendo mais aquele negócio roxo que tava aqui antes. Até apertando nesse botão secreto aqui de novo. Apertando nisso aqui. Nada funciona, cara. Você deve ter quebrado ele. É, talvez. Eu não sei, sinceramente. Mas olha, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui no teletransporte pro começo do labirinto. Vamos ver aqui se a gente terminou alguma coisa. Olha só. É, pelo que parece eu terminei um dos segredos ali, ó. Tá ativado um. Falta mais dois aqui do gerador. Dessa parte aqui eu liberei dois. Aqui só um. Olha só, reassistindo o vídeo daquela garota do TikTok que a gente tinha visto antes. Ela vê ali a mensagem e tudo mais. É, eu tinha pulado essa parte. Mas uma coisa que ela descobriu é que atrás desse negócio tem tipo um botão secreto. Que quando você clica nele e depois deita nesse caixão... O que que acontece? É, basicamente ela aperta ali naquele botão e ele consegue ficar verde, mano. Que antes a gente não conseguia apertar. Tá, peraí, Bacon. Rapidinho. Deixa eu fazer logo esse negócio, mano. Eu acabei deixando passar uma coisa aqui dentro. Tá, vamos apertar logo aqui então. Apertar nesse botão. Ok, e agora? Ah, tá, tem que deitar aqui no caixão, beleza. Deitei e vamos ativar agora esse botão. Perfeito. Tá, em tese eu completei a missão daqui. Vamos ver lá no começo do labirinto e ver se a gente fez alguma coisa. O quê? Tá, eu fiz aqui literalmente mais dois segredos, cara. Falta ainda mais dois pela frente, meu Deus. É muita coisa. Você ainda não chegou nem na metade dos segredos. É, talvez não mesmo, Bacon. É, galera, se você não foi inscrito e nem deixou o like no vídeo, deixa o like aí e se inscreve no canal, tá bom? Até porque eu vou fazer uma continuação aqui desse segredo, então não perca aqui no canal. Aproveita e assiste alguns dos vídeos que estão aqui na tela, mano. Eu tenho certeza que você vai gostar deles. Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou, que é nóis. E até o próximo vídeo. Fui!